Mas eu vi agora há pouco que parece que o Olho Infância vai banir conteúdo adulto. Então tem o pessoal que vai ficar desempregado aí. Sério? Então, meninas, minhas amigas, vamos fazer que ele corre, né? Fudeu pra vocês, né? Beca, sei lá mais quem. Eu não vi da Beca, mano. Não viu? Não vi. Não vi. Não, o Gabriel falou como se ele tivesse visto. Eu não vi. Ele não viu? Beca. Grande Beca. Como assim? Sim. O que você diz aqui?